Fala meus jovens, como é que vocês estão? Tranquilões aí? Morar sozinho não é independência, essa é uma das maiores mentiras que contam pra gente aí Na cultura do sacrifício, no sistema, você pode chamar do que você quiser Mas o fato é, morar sozinho não é independência Olha a vinheta, deixa o seu like aí, se inscreve no canal Um enfoque desse vídeo aqui, finalmente eu vou fazer esse vídeo, né? Tô devendo há um tempão aí É porque, cara, já vou começar indo direto ao ponto, né? É muito comum a gente ver as pessoas falarem isso Ah, vou morar sozinho, vou ser independente Só que isso é uma grandiosa mentira que a gente conta e que a gente aceita, né? Você vai morar sozinho, você vai ter talvez um pouco mais de liberdade, será? Talvez, você vai ter Você vai poder, de repente, colocar as coisas onde você quer Jogar fora as coisas que você quiser jogar fora, né? Isso aí é uma questão também Às vezes a gente mora em família A gente tem que aprender a conviver mais com o estilo de vida de outras pessoas, né? Esse é o preço de você não ter sua própria casa, não ter o seu próprio lar, né? De você compartilhar a moradia, morar em família Mas, por outro lado, quando você mora sozinho, você tem um outro preço também Eu acho que a maior parte dele é financeiro, né? Aluguel, água, luz, telefone Telefone não, porque ninguém mais tem telefone fixo, né? IPTU, condomínio, tá ligado? Principalmente em grandes cidades, você vai morar sozinho, você vai morar em apartamento, né? Tem o custo do trabalho que você vai ter que ter para sustentar essas coisas Então, o custo do seu tempo, né? O custo de você, às vezes, não poder sair, não poder viajar Não poder tirar um break aí de seis meses na tua vida Porque se você parar de trabalhar, você tem contas a pagar Então, você não pode parar de trabalhar nunca, né? E eu acho que esse é o grande ônus Mas, e aí que reside o fato da grande mentira? Porque a partir do momento que você trabalha, você mora sozinho Você é tudo na vida menos independente, cara Tudo bem, você não depende mais do dinheiro dos seus pais Mas, mano, você depende do dinheiro do seu trabalho Você depende da sua força de trabalho Você depende de fatores mercadológicos, né? De repente, você depende pensando a longo prazo Você depende que a sua profissão continue sendo relevante, né? Para você ter, pelo menos, um nível de vida básico Para garantir todos esses custos que a gente tem de morar sozinho Então, morar sozinho, é claro, né? Mais uma daquelas coisas que, mano, você faz Porque você gosta É que nem ter carro velho A gente tem carro velho porque a gente gosta É que nem viajar A gente viaja porque a gente gosta, né? Morar sozinho é mais uma experiência, né? Que a gente quer ter na vida Sempre que eu aluguei um apartamento Morei um tempinho sozinho E, assim, não era história de Ah, quero ser independente, não aguento mais minha família, não Eu ia trabalhar Fui morar do lado do lugar que eu ia trabalhar, tá ligado? E eu queria ter uma qualidade de vida Ter uma piscininha para nadar Uma academia para ir, né? Economizar tempo Basicamente era por isso que eu morava sozinho Mas nunca porque Ah, eu acho que eu vou ser independente morando sozinho É claro que não Eu estava morando sozinho lá Já tinha um custo fixo altíssimo, né? Que, porra, como eu só estava naquele lugar Por causa do meu trabalho Eu queria, assim Eu ia ficar lá um tempo depois Voltar A morar na casa da família aí Como eu moro, né? Então, quer dizer, era uma coisa totalmente vinculada ao emprego Enquanto houvesse um emprego Eu moraria ali Quando não tivesse mais um emprego Não faria mais sentido morar ali E eu ia embora Era isso que tanto foi o que eu fiz, né? Fiquei lá Fui mandado embora E vim embora Entrei um apartamento e saí fora, né? Agora, isso é totalmente diferente Dessa história de Ah, eu vou morar sozinho Eu vou buscar independência Você vai ficar muito mais Preso e amarrado Na sua própria dependência ali Do seu trabalho, né? Ao passo que o Primo Rico Mesmo lançou um vídeo aí Quanto custa eu morar sozinho Ele fez as contas lá Três mil reais por mês Claro, né? Um nível que ele diz ali Intermediário de vida aqui em São Paulo Já cai naquele vídeo Que eu fiz também Sobre o custilho Sobre morar em São Paulo, né? E o Primo Rico fala as coisas Justamente aquilo que eu acho Que é a grande ilusão Que a gente tem Que é vendida pra gente o tempo inteiro Ah, tudo bem Você vai morar num lugarzinho pequeno Aí de 40 metros quadrados Que seja perto do metrô, entendeu? Aí você vai sair Você vai acordar Você vai pegar o metrô Pra você ir pro seu trabalho Depois você vai voltar Ou seja É uma vida muito ruim em qualidade, né? Por mais que seja próximo do trabalho Mas veja só Você está trabalhando Pra pagar uma casa E por você trabalhar Pra pagar aquela casa Você não fica em casa, né? Três mil reais por mês Pra isso Não vale a pena, velho Você acha que vale a pena? Tá bem Se você ganhar 20, 30 mil reais por mês Talvez fale a pena Mas se você é uma pessoa Aí o salário médio do Paulista Aqui é três mil e quinhentos reais, mano Então quer dizer Se você ganha três mil e quinhentos Você gasta três Sobra quinhentos reais Pra você fazer o lazer Sendo que o lazer É o grande objetivo da vida, né? Você vê como a gente Dá uma volta gigante aqui, ó Pra poder chegar no lazer, velho Porque que nem Você quer morar sozinho Pra quê? Pra você poder De repente não ter um horário De chegar em casa Pra você poder levar As pessoas Quem você vai Manter relações sexuais Aí no seu apartamento No seu lugar Você poder Ter aquele orgulho, né? E tal Levantar a cabeça Mas no final das contas Você tá dando uma volta Ao mundo Onde você tá Pra não abaixar a cabeça Pros seus pais Você tá abaixando a cabeça Pro seu chefe Pra sua carreira, né? Pra de repente Não ter que aguentar Um perrengue aí De uma coisa Que é do jeito que você não gosta Você tá enfiado Dentro de um metrô De um ônibus Pra sustentar aquilo ali, né? Então a gente precisa Refletir, raciocinar Sobre isso E claro, chegar A ter uma decisão Consciente, né? Eu particularmente Acredito que, mano É a pior besteira, velho É o dinheiro que você joga No lixo Três mil reais por mês Por exemplo Que é o que o Primo Rico disse aí Você tem os dois caminhos, né? O primeiro O que você pode fazer Com três mil reais Se você não tiver que gastar Isso só pra morar Num lugar Você pode morar Com seus pais Você pode dar pra eles Um auxílio aí De ajuda de custo De mercado Que você vai lá no mercado Compre as coisas que você gosta De mil reais A gente sobra dois Você pega mais mil aí Você vai ter um carro Pra você andar Pra todos os lugares Você não vai ficar Andando de metrô Andando de transporte coletivo Tá ligado? Se você gosta Que nem eu Eu gosto muito de carro, né? Eu sou fissurado em carro Então pra mim Ter o meu carro Sentar no volante E dirigir Isso daí vale muito Pra mim, tá ligado? Então, pô É uma coisa que Se de repente pra você Faz sentido outra coisa Você pode jantar fora Você pode viajar Você pode fazer um monte de coisa E ainda te sobra dinheiro Pra você guardar ainda, velho Esse que é o ponto, né? Essa é a primeira abordagem A abordagem de crescimento A abordagem de que Você não joga Esse dinheiro fora Porque, porra Pensa, você Numa vida clássica Onde você trabalha A maior parte do tempo Você só vai na sua casa Pra dormir Então você vai gastar 3 mil reais Só pra dormir no lugar Porra De repente Se você fosse dormir no hotel Ficava até mais barato E era mais luxuoso, né? Você não precisava Você teria pessoas ali Pra arrumar a sua cama, né? Você não teria que gastar Com nada disso Inclusive foi isso A experiência que eu tive aí Que eu fiquei em Hortolândia Eu fiz as contas Se ficasse morando lá Dá mais ou menos 4 mil reais Pra morar no hotel, tá ligado? Tipo, você gasta 3 Pra ficar morando Lá no hotel Você tem tudo Na sua disposição, mano Comida, cozinheiro Faxineiro, piscina limpa Você tem tudo isso Por 4 mil O valor, eu acho Seria muito maior, né? Mas o ideal É você morar em casa Assim, de seus pais mesmo, mano Da sua família aí, tá ligado? Você casou Ficar morando com a sogra Aí na casa da sogra, velho Dá uma ajuda de custo, né? Ajuda nas tarefas e tal E, mano, muito melhor, velho Eu acho Tanto que é o que eu faço, né? Aquela história Isso é um ponto na minha vida Que tá totalmente resolvido Eu prefiro mais essa vida Do que a outra proposta, né? De vida Então a gente tem que, pô Pelo menos pensar a respeito disso, né? Será que vale mesmo a pena Você ficar indo por esse caminho, né? Isso aqui pensando no caminho do crescimento Você vai evoluir, pô 3 mil reais por mês Você guardando isso aí durante 10 anos Quanto que não dá Você pode até ficar independente financeiramente Aí sim, a verdadeira independência É você ter a condição de viver sem trabalhar, mano Sem precisar ficar se sujeitando ao trabalho Ficar se sujeitando à qualificação Essas coisas Isso é independência Então do resto é apenas ilusão Pra que a gente entre na rodinha do sistema ali E fique trabalhando Passando a maior parte do nosso tempo Fazendo o que a gente tem que fazer E não o que a gente quer fazer, né? Esse é o primeiro caminho O segundo caminho, mano E veja só Se você não precisa gastar 3 mil reais Você não precisa ganhar esses 3 mil reais Tá ligado? Então, porra Você pode trabalhar menos Você pode fazer o que eu fazia Trabalhar 6 meses por ano Ficar os outros 6 meses viajando Passeando Andando de bicicleta no parque Com a bunda pra cima Aí na sua cama Jogando, mano Vendo Netflix Fazendo o que você quiser fazer Sabe aquela história de férias 6 meses por ano Você pode fazer isso Se você não tiver que gastar tanto dinheiro assim Só pra morar num lugar, né? Tem muitas coisas que você pode fazer, né, cara? Você pode adotar um trabalho mais flexível também Em vez de você ficar Pô, se você tem um custo alto Você precisa Vamos supor Você gasta 3 mil só pra morar Então você tem que ganhar no mínimo 4, 5, 6 mil E pra você ganhar 4, 5, 6 mil É muito mais difícil Do que pra você ganhar só 3, né? Veja só Olha aqui Que ponto interessante Você gasta 3 mil pra morar E mil reais É o que você aproveita da vida Então o que você precisa Na verdade São só mil reais Se você ganhar mil reais E não tiver que gastar os 3 Pra morar sozinho Porque você mora com sua família Assim, com pai Com sogra e tal Mano, mil reais É o que importa, velho Não são os 3 da estrutura Se você ganha 4 São 2 mil reais Se você ganha 6 São 3 mil reais Que é aquela história Que eu sempre falo Eu falo, né? Porque, porra Se você tem um orçamento aí É... Mensal, né? Você faz o controle financeiro A parte do seu orçamento Que importa É o que você gasta com azer, velho Todo o resto é a sua estrutura Então, olha só Quão cara pode ser a nossa estrutura Pra um lazer mínimo Às vezes a gente ganha Sei lá, mano Ganha 5 mil Gasta 4 Só com estrutura E uma pra lazer Sendo que o 1 É que é o importante O restante não é importante O restante é estrutura, né? O restante são coisas assim Que... Nem precisava de repente, né? Porque não é o fim São atividade meio Por exemplo Eu tenho um carro Pra quê? Pra poder usar o carro Pra viajar Pra sair Ou seja, quem vai trabalhar Pra ir pro trabalho, né? Eu não tenho o carro Pra ter o carro, tá ligado? Então, porra Se eu tenho essa estrutura E essa estrutura me dá um custo Se eu elimino essa estrutura aqui Me sobra mais dinheiro Pra fazer aquilo Que realmente importa, né? Isso você pode aplicar Em um monte de coisa Na sua vida, né? Cara É muita coisa mesmo E é uma coisa Que a gente tem que fazer Sempre reanálise Pra gente ver Poxa vida, né? Olha só A partir do momento Que a gente tá O nosso menor gasto Não, aliás Se o nosso maior gasto Não for com lazer Viagens, experiências Aquela coisa assim Que faz a nossa vida Valer a pena, né? Porque, mano Você trabalha pra quê, né? Tem um vídeo aqui Você trabalha pra quê? Pra ter uma boa qualidade de vida Pra poder viajar Passear Comer fora Sei lá Ter boas coisas Então, isso é importante Na sua vida Todo o resto Por exemplo Se você gasta dinheiro Com mensalidade de faculdade Isso é um gasto meio É um gasto intermediário Pra quê? Pra você ter mais dinheiro Pra você ter mais qualidade de vida, né? Então, quando a gente limpa tudo isso Aplica o minimalismo E foca naquilo que é importante Na nossa vida A gente começa a ver Que a gente joga muito dinheiro fora, velho É claro A gente nunca vai ser 100% otimizado Isso é impossível Mas se a gente conseguir ter aí 50% de otimização Sobre as nossas finanças A gente vai gastar dinheiro Com o que a gente realmente importa, né? Então, pô Se você é uma pessoa aí Gastando 3 mil reais Só na estrutura Pra morar sozinho E só tem mil Pra poder sair Viajar Aproveitar Mano, volta pra casa dos seus pais, velho Você vai ter 4 mil Você trabalha um mês Você consegue ficar 4 meses Se divertindo, entendeu? Por quê? Porque o que importa da nossa vida Seria os mil, no caso, né? Não é aquela estrutura Quanto menos Quanto mais barato puder ser A nossa estrutura Pra que a gente se foque Naquilo que realmente importa Isso barato Tanto em tempo de dinheiro Quanto em termos de tempo, né? Melhor Porque, porra É muito foda, velho Imagine só esse cenário Você ganha 4 mil reais por mês Você tem custos fixos de 3 Porque você mora sozinho Paga aluguel Paga IPTU Sei lá O que você paga aí da casa Água A luz Essas coisas Tudo aí Então isso quer dizer Que a cada mês Você trabalha 3 semanas Só pra manter uma estrutura Que você nem fica lá Então você só trabalha Pra você de verdade Durante uma semana Então se você eliminasse Essa estrutura Você poderia, por exemplo Trabalhar só uma semana por mês Ou você poderia Trabalhar um mês E ficar 4 meses em casa Você poderia trabalhar 6 meses E ficar mais tempo em casa Por exemplo, né? Tirar férias Descansar Lazer Então você poderia investir Por exemplo, você quer investir Você quer chegar ao seu primeiro milhão Você gasta 3 mil por mês E investe só 2 Se você investir 5 Morando com seus pais Você vai chegar lá Muito mais rápido Entendeu? É sempre aquela história Do propósito Eu falo, por exemplo Que são as coisas Que são importantes pra mim Será que você sabe O que é importante pra você? Às vezes você tá vindo do interior Pra morar em São Paulo E tal Por que você faz isso? É porque você vai ganhar mais dinheiro Mas você quer fazer o que Com esse dinheiro? Acho que esse é o grande questionamento Vai ganhar Você ganha, sei lá 3 Aí você vai ganhar 6 Aqui O que você quer fazer Com 6 mil reais Que você não faz com 3 Entendeu? Esse é o ponto Que a gente tem que chegar Se questionar E chegar na conclusão Pra quê? Pra gente ser mais feliz Poder ter uma vida melhor Pra gente não ficar Jogando dinheiro fora É um exercício Que a gente sempre tem que fazer Olhar Reanalisar Claro Às vezes, mano Você quer comprar coisas Você quer comprar carro caro Coisa cara Não tem problema Se é isso que você quer Compre, velho Também Isso aí é objetivo Beleza Então o dinheiro que você direciona Pra isso é objetivo E se você gasta menos dinheiro Você, puta Você consegue comprar muito mais coisa Nesse exemplo aqui Se você tem um custo de 3 mil Você ganha 4 Pra você poder Você quer comprar um iPhone Você vai ter que ficar 4 meses Pra conseguir comprar um iPhone Ao prazo que se você não tiver Essa estrutura Você trabalhou um mês Você já compra o iPhone Por quê? Porque você não gasta 3 mil reais Com estrutura de aluguel De água, de luz De manutenção de casa Essas coisas, né? Então é um raciocínio, mano Então, porra Se você, sei lá Eu acho que o único caso Assim, que realmente A gente analisando Olhando profundamente Vale a pena você Morar sozinha Quando você quer a experiência De morar sozinho Ou de morar você só mulher Quando isso é o fim Da sua vida Não é tipo assim Por exemplo Isso é o objetivo principal, né? Que você tenha seu espaço Você poder ter um apartamento Que você decora do seu jeito Numa região melhor, né? Às vezes você mora Numa região violenta também A região feia, suja Você vai morar Num lugar mais bonito Isso é um caso Que eu acho que vale a pena, né? E de preferência Que você tenha condição De estar nessa casa A maior parte do tempo Você não tenha um emprego De horário integral aí Com trânsito Com deslocamento presencial Que vai te roubar A maior parte do seu tempo Então, vou dar um exemplo Eu trabalhando remotamente Se eu puder Se eu tiver que gastar 3 mil reais por mês Pra morar numa casa De condomínio fechado Daquelas do interior lá Que tem lazer Tem tudo lá dentro Você não precisa sair de lá Pra quase nada Só pra ir viajar Praticamente Já vale a pena Porque se eu ganho 4 mil E tô gastando 3 Naquela estrutura Mas eu tô aproveitando Aquela estrutura, entendeu? Enquanto eu estou ali Por quê? Porque o meu local de vida É ali, né? Acho que o grande problema Das grandes cidades Da vida que a gente tem Aí clássica A vida padrão É que a gente gasta Esses 3 mil reais E a gente nem fica Na porra do apartamento No exemplo do Primo Rico Você tem um gasto fixo De 3 mil reais Num lugar que você só vai dormir E isso é um desperdício total É um desperdício que não vale a pena Então vou finalizando por aqui Espero que eu tenha conseguido Expor a esse conceito Minha opinião Minha prática Que eu vivo Os valores que eu acredito E que sirva de reflexão Pra você também Será que você quer morar sozinho Por quê? Será que é porque Você não aguenta mais Seus familiares? Vocês são tão chatos Assim ao ponto De você aguentar Pegar um trem cheio Um metrô Encarar um chefe Ficar lá o dia inteiro Sendo que às vezes A sua família Sai chata com você De vez em quando Será que por esse desejo Que você tem aí Dentro de você De morar sozinho Tenta entender A origem dele Analisar Porque normalmente Se você quer morar sozinho Você tá querendo se livrar De alguma coisa ruim Da sua vida hoje Morando com os pais Com a sogra O que seja Mas analise o outro lado Tudo que você vai perder Todo o preço Porque às vezes A gente tá com vontade Não, agora eu quero trabalhar Quero pegar trem Pegar metrô Sou do interior Quero ir mesmo Pra uma cidade Cheia de gente Pra balada de madrugada Beleza Aí faz sentido Você mudar Você fazer essas coisas Porque é a experiência A mudança A sua morada Onde você vai estar É o fim E não apenas o meio É o meio E porra Se você de repente Vai trabalhar num lugar Numa outra cidade Se você vai passar A maior parte do tempo Trabalhando Pega um lugar mais barato Que tiver Uma kitnet Alguma coisa assim Que seja perto do seu trabalho Pra você perder menos tempo Fica aquela de alugar Às vezes você alugou Uma casa maior Lá na puta que pariu Pra ficar pegando trânsito Pegando ônibus Complicadíssimo Então Esse é o Jovem Tranquilão De hoje Vou encerrando por aqui É um tema aí Que eu acho pertinente Pra caramba Porque eu não vejo Ninguém falar isso E é uma grande verdade É o que Simplesmente é o que Eu aplico na minha vida Dá certo Me faz feliz E tá ótimo assim Você acha O que dá pra fazer Com esses 3 mil reais Que gasta só pra pagar Em vez de ficar pagando aluguel Eu ponho a galeria No meu carro Pra não precisar pegar trem Em vez de de repente Ter que ficar pagando aluguel Casa, PTU Essas coisas Ter que trabalhar presencialmente Num emprego que me paga mais Eu posso simplesmente Morar aqui com a família Com a sogra Ou seja com a minha mãe Quem seja E poder trabalhar remoto Com flexibilidade de horário Entendeu Como porra Você ganha menos Mas também se você gasta menos Você precisa de menos dinheiro Você é mais livre Você pode trabalhar Só a metade do ano Então Cabe a cada um de nós ver E o melhor de tudo É a gente ter liberdade Porque eu acho que Se você vai morar sozinho É essencial que você more de aluguel Principalmente se você é novo Porque de repente Você vai comprar uma casa Você vai assumir um financiamento De 30 anos Que depois você vai ter que ficar Se fudendo o resto da vida Agora se você vai morar de aluguel Não Se você vê que essa vida Não é pra você Você chega ali na casa dos 30 Você não aguenta mais Aquela carreira Não aguenta mais escritório Não aguenta mais trânsito Você larga tudo Devolve o AP E volta pro interior Vai ficar junto com a tua família Ou casa dos seus pais Que seja Você sempre vai ter pra onde ir Não tente não ficar amarrado Acho que esse que é o grande O grande ponto aqui Pra gente poder viver Uma vida da hora Uma vida tranquila E é claro Que o dinheiro venha E venha em grande quantidade Mas assim Que a gente tenha pouco esforço Não importa Que o esforço seja sempre mínimo Agora se tiver Se eu for escolher Entre o esforço mínimo E ganhar pouco Ou o esforço mínimo E ganhar muito É muito melhor Ter o esforço mínimo E ganhar muito É aquela história É uma carreira também Que você segue Conforme você segue Seja pra economia compartilhada Empreendedorismo Até trabalho remoto Freelancer Tudo isso Você vai evoluir E você vai evoluir Eu tô vendo isso agora Na minha vida Que mano Eu não preciso Assim Eu abrir mão do dinheiro Pra trabalhar remotamente Mas isso não precisa ser Uma constante na minha vida Porque Você pode ter bastante dinheiro E trabalhar remotamente Saco Eu posso ganhar em casa Mais até do que eu ganharia No escritório Então Vamos abraçar né Que é o melhor dos dois De preferência Tentar ficar independente Financeiro antes Que isso sirva pra Acelerar o processo Da independência Porque aí chegou Pô Eu tô independente financeiramente Quero continuar trabalhando Eu continuo Se eu não quiser Eu paro Entendeu Pra ter essa escolha E eu acho que Pô Eu acho que vale muito a pena A gente morar com os pais Essa economia Até porque Pensando em trabalho remoto Também É bom que você tenha Pessoas em casa Pra você conversar Pra você conviver Eu não gosto daquela ideia Do trabalho remoto Quando você mora sozinho Imagina que merda Tá ligado Aí se você mora sozinho É melhor você trabalhar Mesmo num lugar Onde você está presencial Sei lá Sua família já morreu Você ficou viúvo Você tem que trabalhar Presencialmente Porque pelo menos Você vai ter um contato social Agora se você é uma pessoa Que trabalha remoto Tem vontade de trabalhar remoto A melhor coisa É você morar na casa dos pais Na casa da sogra Que que seja Porque sempre vai ter alguém Principalmente se for uma casa Que tem gente aposentada Porque aí sempre vai ter gente em casa Eu imagino que no futuro A realidade do trabalho remoto Se espalhando A gente vai ter cada vez mais casais Que trabalham de casa E aí o filho também vai estudar de casa Com o ensino à distância E aí você vai ter uma vida Muito grande no lar E aí talvez valha a pena Você gastar aí 75% da sua renda Com a sua casa Sua moradia Sua infraestrutura Porque você vai passar A maior parte do seu tempo na casa Aí nesse caso já vale a pena Que você pague um aluguel De um lugar bonito Num condomínio Assim num bairro bonito Porque vale a pena Que você está em casa Uma casa bonita Bem decorada Nesse caso vale a pena Agora se você vai ficar Na vida de gado aí Morando num apartamento pequeno Que custa uma fortuna Perto do metrô Você nem vai ficar lá Eu acho que não vale a pena não Beleza Forte abraço Fiquem com Deus aí Todo domingo meio dia Tem esse quadro jovem tranquilão Segunda, quarta e sexta Às nove da noite Tem vídeo aqui no canal também Beleza Forte abraço aí E até a próxima Se Deus quiser